Hoje galera nós vamos fazer um vídeo topzera valendo 120 reais galera Eu vou batalhar com o oponente que vocês vão saber daqui a pouco Valendo 120 reais uma batalha aqui com vários ventiladores Os ventiladores maiores que eu tenho os de 40 centímetros, 50 centímetros e 60 centímetros Caramba são os mais potentes Pietro Inclusive o Ventura, o Arge e o Lorecid E como que vai funcionar Pietro? Vai funcionar assim Nós vamos sortear nesse copinho que tem o nome de todos os 12 ventiladores que tem aqui Oxa Cada um eu vou sortear e daí o meu oponente também vai sortear Cada um vai pegar um ventilador então É, daí vai sortear tipo, ah peguei o Ventura Aí o outro pegou o Cadence Certo Daí a gente vai fazer a batalha E quem ganha? Ganha 10 reais 10 reais? Um montinho desse Nossa, cada montinho desse tem 10 reais? Sim Caramba, e com quem você vai batalhar Pietro? Agora é o grande oponente Quem que é o grande oponente? Quem é o grande oponente? Meu Deus Minha mãe Ai, 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 ai Cara, tu pegou pra massacrar tua mãe? Pô, porque você não escolhe um oponente já assim a altura, velho? É, deve ter escolhido o E É, então vamos lá, vai Vai, vai Você vai perder pra tua mãe Eu vou torcer pra tua mãe, cara Isso aí? Vou torcer pra tua mãe Não adianta você querer Quem vai ganhar Vai ser esse chuchu aqui Vamos lá Parou o ímpar pra ver Que foi o começo do seu tempo? Então vai Até Não dá nada, velho Par Par Ei Pronto, pronto É por causa que eu faço Parou Não tem É Vamos falar Ímpar Ímpar Par Ganhei Deu ímpar Tá bom, tu pega o primeiro Não vai mudar nada nisso daí, cara Não vai mudar nada Já Pronto Aliás, deixa aqui Eu seguro esse aqui Pronto Pega aí, dona Cleide Uma Olha Pega Isso Um só, tá Um só Agora Agora vai ser o grande momento, galera Agora eu quero ver Qual que é o seu? Não vai Não vai Mostra 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 pra mim Britânia 4 mil Britânia 4 mil E o seu, minha linda? Britânia Turbo Ai, ai, ai Britânia Turbo Britânia 4 mil Ai, ai, ai Você vê a alegria dele Então, beleza Minha linda O Britânia Turbo 4 mil Tá lá no canto O Pietro vai pegar o dele Minha flor É o seguinte Aqui, ó Britânia Turbo É esse aqui, ó Olha, vem Vem, vem, vem Vem, vem pegar Vem pegar o teu ventilador É Esse Não, não, não Britânia Turbo Esse aqui Esse aqui Olha só Já tá dando de malandra, rapaz Você falou esse aqui No canto Esse aqui Esse aí Isso aí, rapaz Esse é o ventilador Mais famoso Da coleção aí Tudo pronto, galera Agora A batalha vai começar Britânia Turbo Contra Britânia Turbo 4 mil Vamos ver quem vai ganhar Galerinha Faça suas apostas Faça suas apostas Galera Vamos, vamos, vamos Nossa, mãe Caiu tudo Nossa, mas Com essa Com essa torcida aí Vai ganhar mesmo, cara Meu Deus do céu Valendo Ó Valendo Valendo 10 reais Olha aqui Valendo 10 reais 1, 2, 3 e já Titânia 4 mil Titânia 4 mil Titânia 4 mil Meu Deus do céu Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Vai ganhar? Bati na minha mão Perdeu Ô, minha linda Perdeu, cara Acredita aí, ó Não acredito, cara Mas eu acho que eu já sei Que ela perdeu Por que que ela perdeu? É, pode ser Acho que não tem que trocar de L's, hein Puxa vida Então, tá bom O Pietro ganhou o primeiro 10 reais, Pietro Pega o teu dinheiro, Pietro Pega o teu dinheiro Pega o seu dinheiro Puxa puladinho Coloca separado Meu Deus do céu O Pietro já tem 10 reais, mamãe E agora? Eita Vamos pra próxima, então Vamos pra próxima Pronto Agora Cada um escolhe Vai, Pietro Você ganhou Pode pegar por primeiro Vai, nossa Também não precisa fazer tudo isso Agora vou pegar bem Vai lá, mamãe Pega um Tem que ganhar, hein, cara Tá na hora de ganhar Tô torcendo pra tu, mano Tô torcendo pra tu Vamos lá, Pietrão Olha pra mim Mostra o ventilador Tirou o ventilador ruim Tirou o ar O arge, mamãe Ah, o arge é bom demais E qual que você tirou, mamãe? Nossa E um milhão? Nossa, mamãe Mamãe O que você pegou Olha o que eu vou pegar Peguei? Você sabe Mamãe É o BVT Turbo 540 É turbo É BVT É Britânia Turbo É É Mamãe Me desculpa Mas o curo é grande E o Pietro tirou qual? O arge Tá tudo Pode puxar os 10 Pode puxar os 10 reais Pode puxar os 10 reais Meu Deus do céu Agora Já comemore, mamãe Comemore a vitória Gente Olha a cara do Pietro Porque Perdeu Perdeu Ai, ai, ai Eu tô torcendo pra tu, mamãe Eu tô torcendo pra você, cara Você sabe que você é minha vida, né? Então aí, ó Vamos lá Já O Pietro já desistiu? Uhul A mamãe nem vai torcer Vocês não vão torcer? Não vão torcer Ah Eu não preciso nem torcer Que os dois saem mesmo, então Nossa, mãe Já para já Já era Olha a cara do Pietro Oh, meu Deus Ai, faz um carinho nele Faz Que ele tá brabinho, rapaz Olha, mas o Arge tá O Arge tá potente, Pietro Olha O que tá acontecendo com o Arge, cara? Ele não parou Olha O que tá acontecendo com o Arge? Eu tô me enganando, né? Não Olha Olha a velocidade do seu ventilador Pra você ver Olha a velocidade do seu ventilador Ganhou Ah Mamãe É louco Puxa seus 10 reais Mamãe Nossa Nossa Coloca do lado Nossa, eu quero ver Olha, eu tô torcendo, mamãe Que tudo esse montinho aqui, ó Venha pra cá Venha pra cá Olha aí, mamãe Você acha Você acha que eu vou Eu vou torcer pra esse Esse bochecha Mas ainda tá girando Meu, tô avisei, mamãe Mas eu queria competir esse ventilador com qualquer um Olha aí, ó Não para Não para Não para Agora vai pegar o super Não adianta, cara Vou pegar o Olha, olha Olha aí, olha Você vai pegar o vento Vai nada Chora não Faz um carinho nele, mamãe Tá chorando Faz um carinho Vamos lá, mamãe Como você ganhou, mamãe Tenha zonra, minha linda Tenha zonra Ai, cara Mamãe, olha Que você pegue um ventilador top Como você tá invadindo a área, velho Nem mandei você pegar, mano Deixa eu ver Nossa, mamãe Olha Nossa Tira de ser curioso, mano Curioso Curioso Tem de Cid É, Lore Cid Lore Cid O que você pegou? Cadê Ceros Mamãe O ventilador está atrás de você, mamãe Esse, esse, isso Esse grandão aí Pode pegar Agora O Eros Você pegou o Eros? Não, o Eros dá uma boa competição, cara Agora já não dá pra saber, hein Não, mas eu acho que o Cid Lore ganha O Cid Lore ganha, cara O Cid tem que ficar em sentado Eu tô aqui na prescura Porque eu não sei quem vai competir Vai ganhar de novo Olha Meu Deus, é demais Olha, olha pra mim aqui Tu vai perder, cara Nossa Perdeu de volta, Pietro Já era pra você, velho A mamãe vai ganhar Porque o Cid Lore é bom O Cid Lore é bom O Cid Lore bateu no ar, gente Sabem que o Cid Lore venceu o Ventura ontem, né, Pietro? Tudo pronto Vamos ver agora uma batalha de gigante, galera Mas eu tô torcendo pra mamãe, né, cara? Com certeza Sempre vou torcer pra mamãe Você acha que eu vou torcer pra esse bochecho aí? Não vou não, ó Vamos lá Vamos lá, gente Caraca, galera Vamos lá, Pietrão Mais dez Mamãe Dez reais Dez reais Ó Depois você reparte comigo, tá bom, minha linda? Aí, pronto Já tá desesperado Olha o desespero dele Olha o desespero Olha a cara desesperada dele, mamãe, ó A cara vai perder de volta Cid Lore Já era Puxa os dez reais Mamãe Nossa Puxa os dez reais, mamãe Puxa os dez reais Faz um carinho Faz um carinho no Chuchuco Faz um carinho no Chuchuco O Chuchuco tá perdendo Mais dez reais Puxa, puxa, puxa Puxa dez reais, mamãe Porque eu tô torcendo pra você, minha linda Com certeza Você acha que eu vou torcer pra esse bochecho aqui? Como você venceu mais uma vez Tem aí, ó Tua vez, minha linda Pega, pega Porque o Pietrão Não adianta Como você tá invadindo aí, rapaziada? Nossa Mostra pra mim, mamãe Eu quero ver qual foi Olha o curioso Olha o teu, velho Olha o curioso, meu Deus Olha o seu, cara Esse é um curioso Deixa eu ver, mamãe Nossa Nossa Espera que você tenha pego um bom Qual que você pegou? Não tem Qual que é o teu? Mostra pra mim Ventura Mostra pra mim Ventura Você pegou o Ventura? Deixa eu ver Ventura Ai, mamãe Você perdeu pra ele Puxa, você me deu tantas erradas Você é tão bom, meu Não, mamãe Você perdeu pra ele, mamãe Perdeu? Perdeu, minha linda Mas, ó Ele errou Ele errou Pronto, galera Já montamos aqui agora Só que é o seguinte O da mamãe aqui Que é o Mega Turbo Ele vai ter que girar o Ventura, né? Porque o Ventura não tem O motor tá queimado Então, vamos lá, Pedro Calma lá É, o teu O meu que vai girar E o teu que vai ganhar Olha só Aí vai Tá certo Aí vai de quem, né? Parar por último, né? Manda lá, Pedro Manda ver Vamos ver, galera Agora, o Ventura tá sendo já embalado Vamos testar, galera Vamos testar Vamos lá, Pedro Mas nessa, mamãe Eu não vou te dar esperança Não faz essa carinha, não Não faz, não Não faz a carinha, não Porque, olha só Eu tô torcendo pra você Mas é que você sortiu errado Dessa vez Nossa Olha lá, ó Tá achando que vai ganhar, né? E o pior que vai ganhar Não tem jeito A sopra, mamãe, sopra Eita, caraca Olha lá Olha lá, gente Fica se achando Para, para Fica se achando Por favor Ah, dá licença Tá bom, tá bom Puxa seus 10 reais Puxa seus 10 reais Olha lá Já vai tirando Vai lá, puxa seus 10 reais Puxa Ó, gente Tá empatado Empatado, ó 2x2 Nossa, mãe Mamãe Tu vai ganhar Tu vai ganhar ainda Você vai ganhar Vai ganhar Esse bochecho não vai ganhar nada Vai ganhar nada Vou virar Agora, gente Tá tudo faceiro Ah, tudo faceiro E ele vai ter a honra De pegar por primeiro Vou tirar o cadenço, velho Vou fazer que nem ele É, vai enfiar na mão também Porque o bicho não tem paciência Mamãe, você tem que pegar o cadenço Ou o vento, só Mamãe, você tem que pegar o cadenço Ou o vento, só Mamãe O que que você Mostra pra mim Mostra Mostra, ele tá decepcionado Ele deve ter pego um Vento Ele pegou o vento, só Mamãe Ai, ai, ai Muito bom Ele é o vento Eu sigo do mais rápido Vai, o que que você pegou, mamãe? Nossa, a batalha de gigante Mamãe Agora não dá pra saber Mamãe, pega o seu aqui, ó Esse negão aqui do canto Aqui, ó É É Agora Agora não dá pra saber Quem ganha Agora vai ser na raça Agora é uma batalha de gigante Uma batalha de gigante, mamãe Meu Deus do céu Mamãe Agora Você pode ganhar, mamãe Vamos torcer Claro que o O ventilador desse bochecho aqui É bom demais Tá com medo Mas esses dois Não tem condição Olha, não tem como a gente saber Vamos testar, gente Vamos testar Vamos lá, galera Vamos lá Vai lá, Pietral Um Um, ó Já embalaram bem Um, dois, três E já Torça, mãe Torça, mãe Cadê-se, cadê-se Cadê-se, mãe Torça, mãe Torça, mãe Torça, mãe Meu Deus do céu Torça, torça, torça Se vocês não Não, vamos lá Gente, agora não dá pra saber Que briga, gente Que briga, gente Que briga Olha Vem, só Vem, só Vem, só Vem, só Vem, só Parou, parou Parou Não vai, cara Estou Vai, cadê-se Para Vai, cadê-se Vai, cadê-se Ó mamãe, eu vou ser bem sério Deixa eu falar uma coisa pra você O Pietro não arrumou o Cadence O Cadence tá com o negócio solto ali dentro Você escutou o barulho? Olha a cara dele Eu acho que deveria Ó Deixa eu falar uma coisa Deveria abrir ele e arrumar Porque a tua mãe perdeu Ele tá soltando o plugzinho ali dentro E aquele plugzinho tá travando a hélice Na verdade o Pietro Olha a malandrade mamãe Gente, a gente vai fazer de volta Porque o Cadence Não, o Cadence ele tava com o plug solto galera Então o plugzinho acaba prendendo, entendeu? Então vamos de novo Agora o Se o Vente Sol ganhou a primeira vez vai ter que ganhar de volta hein mamãe Então torça pro Cadence Vamos lá, vamos ver se o Cadence Se é aquele plugzinho mesmo Que tá atrapalhando a velocidade do Cadence Vai lá Já Já, Pietro Vamos lá Vem só 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 Ai, ai, ai Nossa gente Cara, ó Deixa eu falar uma coisa Olha aqui Se o Cadence ganhar não tem que fazer a terceira hein Por quê? É porque daí ficou Um ganhou, o outro ganhou Não, é porque tava o Pedro tava dele Não, mas daí tem que fazer a terceira Né, tem que ser a melhor de três aí Agora imagina se o Cadence ganha Cadence Daí não tem Parou, parou, parou Parou, parou Dois Pera Pera, vai parar O Cadence vai parar O Cadence vai parar Parou Parou Um, dois, três Ele vai parar Olha lá Não teve jeito Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Não teve jeito, mamãe O Cadence perdeu, cara O vento e o sol é um monstro, gente Não teve jeito Não teve jeito Puxa teus dez reais, Pito Puxa, puxa Não teve jeito, gente Teve jeito Nossa, mãe Não, agora vai ser uma batalha Agora vai ser uma batalha ou outra Agora, hoje vai tirar esse Cadence Caramba, tá sobrando pouco, gente Ou o VTX É, é, só sobrou Só melhor, só isso Porque eu preciso fazer três, não Pronto, Pedro Faça as honras Você ganhou, né, cara O que que eu posso fazer? Então escolha o teu ventilador aí, cara Agora pega já os dois Escolhe, mamãe Escolhe Minha mãe Ah, meu Deus do céu Vou esconder esse aqui Olha, você mandou isso pra ele É Olha, você já sabe É, não sei, hein, cara Isso aí é malandragem Se eles Olha lá, viu Ele sabia Ele sabia Por isso que ele pegou na mão Olha, mamãe Mas é o seguinte Olha, não se preocupe Não se preocupe Olha, aqui, olha A gente conseguiu fazer É, deu aí Vai dar seis reais Sessenta reais, na verdade Seis batalhas Mas vai sobrar seis batalhas ainda Que ainda você pode virar o jogo Com certeza, mamãe Virar o jogo Aqui, deixa É, é o Cadence E esse aqui é de três pás Cadence Esse é de três pás Aí, e o Pietro vai pegar o ventinho Ventilar? É, ventilar Qual o que? Esse aí, de três pás Esse? Não Meu Deus do céu, gente Olha, o cabelo dela é negro, gente Não é loiro Vamos lá, gente É, mamãe, dessa vez Não, isso vai ter É, ainda tem chance Tem chance Tem, tem Vamos lá, Pietrão Vamos ver se esses dois aí Vai que numa dessa Vai que numa dessa, né Ou o Cadence Resolva vencer Eu nem vou comer mais Ah, não Ele tá tirando, mamãe Ele tá tirando, cara Vai lá, vai lá Ele tá tirando, mamãe Ele tá tirando Ele tá tirando Ele tá tirando Olha lá, olha lá Ele tá tirando Por isso que vai, ó Olha lá, viu Essa, mãe Teve, ganhou de volta Lá, ó Vocês deveriam nem ter que colocar Seguir pra competir É, mas ele ficou de malandragem, mamãe Ele ficou de malandragem Ficou de malandragem Mas não se preocupe Quarenta já Mas Mas se preocupa Tem sessenta reais Pra você ganhar Mas são restos mesmo Com certeza Eu tô torcendo pra você Minha linda Eu tô torcendo pra você Agora vai valer Vinte reais Cada rodada Como o Pietro ganhou a primeira E já está com quarenta reais Se eu ganhar E a mamãe Tá com vinte reais Se você ganhar mais uma vez Você alcança Então Agora são três rodadas Para definição, hein Então O Pietro faz as honras Né Vamos lá Vamos ver Espero que você pegue O Cadence O Cadence O Cadence Ventilar Vamos lá Vamos lá Abriu Mostra pra mim Abriu Mostra 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 A cara Eu tirei o Cadence Ventilar O outro lado foi o Eros Mas Pegou o Cadence Eros Vamos ver o que ela tira Vai lá Mostra pra mim Meu Deus Vamos ver mamãe Para de ser curioso Vai Deixa eu ver Esse é o curioso Puxa Pegou o Vinte e Sol O Vinte e Sol É aquele que se detonou Cadê esse turmo ali Cadê esse contorno É o que ganhou, né É Pega ele É esse branco aqui Esse aqui Nossa Mãe Olha lá Já está puxando Já está puxando Já aceitou a derrota De cara Meu Deus do céu Infelizmente Infelizmente Mamãe Agora você vai pegar Eu peguei na hora? Claro que não Você pegou esse poderoso aqui Que perdeu Que você pegue ele de volta Mamãe Que você pegue O Britânia Eu que vou pegar os dois O Britânia BVT Turbo ali Que você pegue os melhores Eu vou pegar os dois Que você pegue aqui Mamãe Que você pegue o Ventura Mamãe Que perto Você cara Vamos lá agora Eu não sei Tem um com a cara Tem um Tem um com a cara Que diz que vai vencer O outro O outro está desesperado Cara A cara ali Mas cara Você não deixou nem embalar Mano Você não deixou nem embalar Pedro Não mas olha o Cadence Meu Deus Olha o Cadence Gente Olha o Cadence Olha o Cadence Pedro Olha o Cadence Pedro Olha o Cadence Você está perdendo E acabou de perder Alguém para o Vente Sol 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 Alguém fala para o Vente Sol parar Fala para o pessoal parar, Pedro Pode ser? Pode, ai, 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 gente Deixa eu falar uma coisa para você Ele não tirando o BVT ali, o resto Pode vir qualquer um Mas dá para o que ele fica Aca, mamãe, você Olha ali, cara Quanto? Quarenta E mais quarenta Olha, e tem quarenta Ainda para ser Sorteado Então, quem vai levar Cara, é que se cada um ganhar um Vai ficar empatado o negócio aí Alguém tem que ganhar as duas últimas Para ser campeão, Pedro Você vai ganhar, então Só que, já era, Pedro, a mamãe tem as honras Porque ela ganhou, mano Ela ganhou Por favor, escolha um ventilador bom Pelo amor de Deus Escolha um ventilador bom Nossa, cara Escolha um ventilador bom Por favor, minha linda Escolha um ventilador bom Por favor Escolha um ventilador bom Ai, Jesus Ah, é para tocar aí Eu não sei Eu não conheço BBT Ah, mamãe Tu pegou o Cadence de três pás, mamãe Ah, o ventilador está escrito ali no pé dele Ah, mas você também Cara Você tem que escolher bem, minha linda Por favor, cara O cara pegou o melhor O BVT Esse aqui, o que Esse aqui Você pode pôr todos contra ele Que vai perder Tem que competir? Tem que competir? Ah Não, pelo menos Se fosse o Ventura Ou fosse o Eu falei para vocês Que isso aqui Não deveria nem estar aqui Ah, mas Mas, cara Mas como que você se sorteia um desse? Uma partilha de dinheiro Ai, ai, ai Até descontei Ah, lá, mamãe Não, mas eu posso Por menos empatar Agora Cara, você só vai poder empatar Vai empatar Não acredito, né? Não vou deixar ele ganhar Tá bom, já Não acredito De jeito, né? De jeito, mamãe Eu estou com maior dó de você, cara Poxa vida É, pode empatar Tem a chance Torça para pegar Ah, o que você quer, cara? Tá, tá bom Pegue Ai Tá bom Pega, mamãe Escolha um bom, mamãe Por favor, cara Oxê Não pegue os toscos Vai dar sorte aqui, né? Vai dar sorte Quer ver que ela vai Ela vai deixar o que é o melhor Vai lá, mamãe Mostra Eu estou com medo Mostra, Pietro Eu estou com medo A chance A chance Diga A mamãe nunca mostrou O primeiro A chance De você Vencer Vamos ver Vamos lá Nossa Pega, mostra o seu Para me ver Mostra, mano Para de enrolar, cara Para de enrolar Mostra para mim Para eu quero ver a batalha boa Qual que é? É esse, André? Exato Puxa vida Agora, mamãe Eu ganho Eu ganho? Empato Espero que você ganhe Porque ele pegou Ele pegou Loricid E você ficou com o Ventura Ontem o Ventura Perdeu Para o Loricid Ai, mamãe Eu estou com o coração Partido, cara Qual que é essa alegria, cara? Qual que é essa alegria? Mas a professora diz assim A professora é de inglês Não conte com o ovo Que não saiu da galinha Cara, uma batalha grande aqui Mamãe Uma batalha Onde o Loricid ganhou? Não pode dizer que hoje Pode dizer que ele vai ganhar Vai ganhar? Você vai perder? Não, o meu vai ganhar Onde o Loricid ganhou Ganhou do Ventura Hoje Hoje É o Ventura de volta Vamos ver Quem sabe Vai lá, mamãe Desliga lá pra nós Vai lá Um, dois, três E Cara, torça pra você empatar Pelo amor Torça, velho Cai aqui não Tem outro aqui na frente Ai, cara Ela nem sabe Qual o cavale tirador dela Gente, olha Ventura, cara Ventura Ventura Cara, a briga é grande, gente A briga, gente Torça Torça, gente Eu acho que não sei, gente Aqui não dá pra saber, gente Olha que briga Parece que eles estão juntos Eles estão girando iguais Estão girando iguais, gente Não acredito Não acredito Não sabemos Vai ter uma volta Isso Sua Ganhou Parou junto Parou junto Parou junto Parou junto Não vale Não vale O Lori Cid ganhou A minha Ai Eu vi Parou junto Ai 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 O Lori Cid ganhou Não Então vai ter dividido O Lori Nessa Para ou junto Deixa eu dar 5 reais Não O Lori Cid ganhou Deixou o cara feliz Mamãe Poxa Agora chora Agora chora Agora chora Agora chora Ai 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 Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Agora beleza Ai Olha lá Mamãe Quanto você ganhou Mamãe 40 40 E quanto você ganhou Cara 80 Nossa Não é o dobro Que eu Ah louco Mamãe Mas como que você Você Sem sorte Para sortear Sem sorte Meu Deus do céu Como sem sorte Eu tinha um BBT Com o outro Eu acho Nossa Mas isso aí Petrão Sabe que a galerinha Gostou da brincadeira Com certeza Se vocês gostaram Do vídeo Galerinha Deixe o like Se inscreve no canal E se comenta Que vai ser a mamãezinha Ah Tava torcendo pela mamãe E é isso aí galera Deixa aquele like Porra mesmo Aí no vídeo Compartilhe E ó Fui Petrão Até o próximo vídeo E se inscreva Rumo aos 150 mil inscritos Isso aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma